O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história. Hoje é um dia de liberdade. Viva Chapadinha! Viva o Brasil! Viva a liberdade! Devido à pandemia, Chapadinha ficou impossibilitada de realizar o grandioso desfile cívico, ficando assim somente o nosso tradicional arteamento das bandeiras. Legenda Adriana Zanotto 7 de setembro é considerado um dos marcos fundadores. A data é entendida como um momento importante para a memória coletiva do brasileiro, e por isso deve ser celebrada. Satisfação estarmos aqui hoje, nessa manhã, de frente à prefeitura, e dizer que a educação é onde emancipa o povo. Munícipes de Chapadinha estão de parabéns por ter uma gestão exemplar do prefeito Doutor Mago Bacelar. A data cívica mais importante do nosso país. Chapadinha, como sendo a nossa pátria de verdade, o nosso solo, está dentro desse contexto histórico de patriotismo, de liberdade, mas principalmente de crescimento. Mas aqui é um marco simbólico desse desenvolvimento, desse crescimento de Chapadinha. A maneira da independência, de libertar o povo, é através da educação. Então, jamais nós podemos esquecer essa data tão importante, que é o 7 de setembro de 1822, onde teve a independência do nosso país, nas margens do Rio Piranga, pelo grito daquele jovem Dom Pedro I. Então, portanto, hoje aqui nós estamos simbolicamente, aonde a presença maciça da educação de Chapadinha, que hoje vem levando Chapadinha como uma grande locomotiva. Então, portanto, é uma data especial. Legenda Adriana Zanotto